Tá assim a 040 No meio do caminho só buraco Aí faz o que? Inventa, meu amigo, inventa Rio de Janeiro Tá em obra E aqui é só buraco em Minas Gerais Saindo agora de BH, olha só que beleza Atividade Na pista, porque são muitos buracos Passei por vários acidentes Carro na ribanceira Os carrinhos de passeio estão achando que tá bom Eles estão batendo em buraco, estão estourando os pneus Aí, ó, buraqueiro E estão, ao mesmo tempo, não tão dando conta Olha só, olha aí, ó Nem à toa que ele tá aí não, ó Tá tendo buraco Estão estourando os pneus Ó Muita chuva Muita chuva Aí, ó Lama pura É isso que a gente passa aí, dona Dilma Pra cumprir horário Pra senhora poder roubar mais A senhora e o partido A senhora e o partido Olha, cara Como é que vocês conseguiram inventar A tal da Bolsa Família Esse curral do voto Compra de voto Bolsa Família, cara Não sou contra, não Mas tem que ser avaliado caso a caso Mas só tem corrupto nessa praga desse país Isso aqui virou uma praga Viver aqui É penitência Pergunta pra todo brasileiro que você encontrar Que tenha consciência Se eles gostariam de permanecer morando no Brasil Com as condições que está Pergunta às empresas que estão estabilizadas aqui no país Se eles não estão arrependidos De ter investido bilhões aqui de dinheiro E não tá tendo retorno O frete Tá uma miséria Não tô reclamando Por mim, não É bandido pra tudo que é lado É ladrão Quando não é ladrão É a polícia corrupta Que vem Que vem encharcar a gente nas curvas Inventando que o carro tá assim Que o carro tá assado Que é faixa reflexiva É faixa amarela É extintor de incêndio É pneu com faixas diferentes Olha, cara Eu tenho vergonha Às vezes De ser até um ser humano Eu tenho vergonha Sabe? Porque um animal Não faz isso com o outro Entendeu? Um animal não faz isso com o outro Porque o animal Só mata pra comer Ele não toma a casa de outro Entendeu? Não toma a casa de outro Aqui não É só o capitalismo Capitalismo selvagem Petróleo Tá Às alturas Aí você não sabe Se compra um remédio Ou põe combustível Pra trabalhar Aí você não tem o dinheiro Você é obrigado a pôr no cartão Aí quando você põe no cartão A empresa não te paga É assim que acontece Dona Dilma A senhora Merece tudo de ruim A senhora e todos os integrantes do seu partido Tudo de ruim que vem acontecer daqui por diante Mas não pensa Que é só coisa Material que pode acontecer não É coisa espiritual Deus cobra O salário do justo O salário do trabalhador Olha aí ó Quantos caminhões tem na rua E somos vagabundos Como você falou aí Nós somos drogados É dona Dilma A senhora merece Aplausos Por ser a maior palhaça Que existe no mundo Eu posso falar Maior palhaça Que existe no mundo Porque uma pessoa Que não sabe falar direito Representar uma nação Entendeu? Falar besteira Asneira E apoiada por Bando de covarde Pra mim Todos os que estão aí De terninho Armani Microfibra Sapratinho O cromo alemão É covarde Eu não vejo fazer nada Pelo povo Eu não vejo fazer nada Eu não vejo ninguém Botar a cara Pra tomar um tiro Pra defender o próximo Mas não Bando de vagabundo Bando de vagabundo Combustível Da hora da morte Você anda 500 quilômetros Pra ganhar 500 reais Você anda 500 quilômetros Pra ganhar 500 reais É isso que está fazendo A senhora tem consciência Ah, mas ganhou 500 reais Beleza E o que gastou? O que se deixou na estrada? Entre pneu Almoço Banho A gente paga banho Tem lugar que é 10 reais o banho Tem lugar que é 5 reais o banho Tem lugar que é 3 reais o banho Ah, vamos ficar procurando banho barato Pelo amor de Deus, dona Dilma O seu Lula É um covarde Não dou a sorte De encontrar um cara desse Em tocadinho Num lugar desse aí Bebendo a cachaça dele Cachaça O cara tem que apanhar muito na cara Com toda a idade que ele tem Não é só ele não É um monte É um monte E não tenho vergonha de dizer não Meu nome é Cristiano Entendeu? Seu pilantra Não tem a primeira série Se deixar Aí fala um monte de asneiro Uma covardia atrás da outra Não fica atrás desse tal de bicho macedo Aqui o povo é explorado De tudo que é lado Aonde eu sei Deus não quer saber de ouro e prata não Só o bicho macedo que prega isso aí Tá bom pra... Deve ser do PT Deve ser militante do PT Bicho macedo É uma beleza Pardal tem, ó Tem pardal de 30 Tem pardal de 20 Tem pardal de... Porra, só falta até de 5 Tem pardal de tudo Daqui pra lá é pardal e pedágio Isso vindo de BH pro Rio de Janeiro BH pro Rio de Janeiro Uma pensa de estrada Um carro de três eixos é 150 reais pra vir 150 reais pra voltar Tá dona Dilma Tá seu Lula Tá o ministro dos transportes Tem um monte de taxa Tem um monte de taxa NTT Placa vermelha Placa isso Placa aquilo Curso disso Curso daquilo Pra quê? Pra quê? Pra gente não roubar Porque a gente não tem coragem de roubar A gente não tem coragem de ser político Por isso que a gente ficava pagando essa porra Porque se eu tivesse condições de me sobreviver Sem precisar do meu caminhão Olha minha querida Eu tenho certeza que eu ia sobreviver Eu ia... Sabe? Nem celular eu ia ter Mas tu é obrigado a ter Porque a gente foi preso nessa malha Nessa malha invisível Que te proíbe de respirar Olha aí a pista aí, ó Cheio de buraco Imagina isso na chuva Uma cacetada que dá um carrinho desse de passeio E rasga o pneu Porque eu vi de carro na estrada aí, dona Dilma Capotado Ah, é, é Irresponsabilidade do... Piloto, né? Não, aí, ó Tu tá pagando Pedágio Pra andar nessa tipo de estrada aí Olha aí, olha aí Isso porque tá seco Vem com o carrinho de passeio Bate aí, dona Dilma Vem, seu Lula Uma vergonha E o pior É a Polícia Federal Que tá passando necessidade hoje Não vou dizer que tá passando necessidade Porque eles ganham muito bem Vem reclamando Que não tem aumento Não tem isso Não tem aquilo Verdade Mas pensa Quando ele pega um caminhoneiro Trabalhador, cara O que que esses caras não fazem? Ele não pega um de empresa Não um empresário Que tem condições De arcar, talvez Com toda essa responsabilidade Que eles inventam Mas pega um coitado Arranca O couro do cara Às vezes pega o frete do cara Inventa Que a pintura É aquilo Que a pintura É acolá Olha, dona Dilma Toma vergonha Na sua cara Olha Sinceridade Se tu se afogar Num vaso Cheio de merda Tu não tá fazendo Favor nenhum Pra ninguém Entendeu? Tu não tá fazendo Favor nenhum Pra ninguém Olha as pistas Que a gente tem Tudo pedagiado Olha a condição E olha A pista não tá dividida Não Sujeito a um acidente O carro quebrar E vir na nossa direção E a gente matar uma família Por causa de que? Porque é só ganância Não tem hospital Não tem colégio Não tem educação Uma vergonha O ministro da cultura Quem é o ministro da cultura? Um cara que não tem De porra nenhuma De nada É, meu querido Um cara que foi Contra a ditadura Um cara que bateu Em cima da ditadura E tá fazendo o que? Nada, cara Tá comendo também Caladinho Essa beleza Aí, ó Posto da Polícia Federal Todos abandonados Todos os postos Das rodovias federais Estão abandonados Quando eles aparecem Quando eles aparecem Eles começam a parar caminhão Começam a pegar caminhoneiro Olha só, cara No Rio de Janeiro A PM pega a motoboy Que tá trabalhando Enche os caminhões de moto Desempregando O trabalhador, cara De vez de dar a condição Do cara pagar a conta Não Que é forçar O cara a pagar Mas paga aí, seu Lula Cadê seu filho? Quem é seu filho? Qual é a faculdade que ele fez? Qual é o curso que ele tem? Quantas vezes ele ganhou na loteria? Fala pra nós aí Olha Somos um Povo vagabundo Somos um povo vagabundo Meu Brasil Eu digo Povo vagabundo Que se tivéssemos coragem Culhões Távamos todos lá parados Assim, ó Mandando essa putada De levantar a mão E caminhar pra cadeia Caminhar pra cadeia Caminhar pra cadeia Mas é todo mundo corrupto Corrupto Infelizmente Fomos colonizados Por um país Que veio só vagabundo pra cá Só a escória Pra colonizar essa porra Aí deu no que deu Deu a merda que tá O cara gosta de ser corrupto E reclama que o hospital tá quebrado Se bota um orelhão O cara vai lá e quebra Se tem uma escola O cara vai lá e dê pedra E reclama que não recebe nada Ao mesmo tempo A gente é a favor Do governo Por ser larapo como é Porque o povo Não dá valor Esse é o desabafo De um caminhoneiro A BR como é que tá aí Meu irmão 040 A 040 Tá uma beleza Hoje Eles tão aí Cobrando 11,20 por eixo 11,20 por eixo Vamos aguardar O próximo aumento A gente já deve tá Já deve tá Na iminência Que o diesel já aumentou Tudo Tô aumentando Pedais Vão aumentar também E o frete Baixa cara Vai entender Essa matemática De filha da puta O frete baixa A vadia Ô governo Desgraçado Cara Se eu pudesse Ah meu irmão Aí fala o mal Dos caras lá Que se enche de bomba E explode a porra toda Vou ser sério Puta que pariu Dá vontade cara De pegar um monte de maluco Encher aquela porra Daquela brasília De bomba E não sobrasse um Pra contar a história E começasse tudo do zero Primeira coisa É rasgar a constituinte Uma constituinte Que não te dá porra nenhuma Te dá porra nenhuma Tô metendo a mão Em tudo Tu trabalha 65 anos Da sua vida 65 anos Da sua vida Dando dinheiro Pra esse governo Filha da puta Filha da puta Não tem outro nome Pra dar não Pra eles não E todo mundo Não tem um Aquele que tem colhão Faz por onde Se mostra Bota a cara O Bolsonaro Bota a cara O Romário Tava pondo a cara aí Não sei se era Tido problemas particulares Agora apertou a mão Do nosso Governador E do nosso Prefeito Ia ser Que ele afim Governador do Rio de Janeiro Aí tá Essa maracuta aí Ô Romário Acorda Romário Acorda Sai dessa Ah Romário Tu é Ó Tiririca Pelo menos A gente sabia Que não ia fazer Porra nenhuma Ganhou Qual é Romário Você tem um pouquinho De bagagem Andou lá fora Conhece A Europa Tem noção De qualidade de vida Tá aí Hoje Ocupando Um lugar Que tem que fazer Alguma coisa Eu tinha com o futebol Aquele canário Outro ladrão Velho veado Vai fazer o que? O povo continua Na merda Na merda Acabar com a bolsa família Acabar com essa bolsa de família Não 100% Mas tem gente aí Que tá fazendo de tudo Pra ter bolsa Fazendo um filho Atrás do outro Tá com controle de natalidade Pelo amor de Deus Não é ensinar a fuder não Como o Bolsonaro Tava falando Não é ensinar Nossos filhos a fuder Menino com menino Menina com menina não É dar educação Pra que eles não venham Contrair uma doença venérea Não tem um Um tino Pra poder Abordar esses assuntos Tem idade pra isso Doença venérea Aids DST Temos aí Meninas Com 13, 14, 12 Fazendo vídeo Colocando na internet Com a sua mulher barmanja Vida definida Não São adolescentes Canalha O cara que acha lindinho Gostosinho Porque não é a filha dele Que tá lá Enfiando uma vassoura Na bunda Se fosse a filha dele Ele não tava Com aquele vídeo no celular Mostrando pros colegas Igual a gente vê por aí Irmãos Acordem Vamos acordar Caminhoneiro Coitado Tá endividado Não consegue manter uma greve Porque o governo É ladrão E O sindicato Deve ter sido comprado Porque senão Tinha apoiado A última greve A última Movimentação Tá aí ó Só ontem Eu vi uns 15 carros Capotados Batidos Por causa desses buraquinhos Aí na pista Buraquinho Que rasga um pneu Com uma facilidade Que você não imagina Vou ficando por aqui Já estamos nós Na 040 Disputando espaço Com buraco Fardais Esses motoristas De carrinho De passeio Irresponsáveis Estão dando carteira Na mão de qualquer um O negócio é cobrar Cobrar caro Vamos cobrar 5 mil Pra tirar uma carteira E o povo paga Povo babaca Povo babaca Tem que pagar porra nenhuma Tem que pagar porra nenhuma Fica sem tirar carteira Vê se eles vão dar um jeito Eles tem que Eles querem roubar Só sabem aumentar imposto Salário daqueles filha da puta Que não fazem nada Quem é o Lula Tira salário da onde Esse salário que botaram Pra Rosiana lá Aposentaram a mulher Quem ela foi Pô pelo amor de Deus Nosso dinheiro Tá virando lixo Quem foi a Rosiana Sarney Quem é Vai trabalhar vagabundo Vai trabalhar Porra E quantos estão aí Aposentados Filho do filho do filho Comendo nosso dinheiro aí Pelo amor de Deus Vou falar um negócio Encontrei com um israelense Pra resumir O israelense Falou pra mim Lá no nosso país A gente tem lá Nossas guerras Mas tem motivo E aqui Você sai na rua Vai no cinema Vem um moleque Te mete uma faca nas costas Pra te roubar Uma bicicleta Pra te roubar um celular E o que que ele ganha Direitos humanos Vocês do direitos humanos Mete uma faca no cu E puxa Até a nuca Puxa até a nuca Quero ver como um desgraçado Desse pegar e estuprar vocês Assim ó Por duas horas seguidas Porque vagabundo tem tesão Sabia disso Vagabundo tem tesão Sabe por que ele tem tesão Ele não tem conta pra pagar Vagabundo tem tesão Na mulher dos outros É or Pau duro 24 horas Pau duro 24 horas Pra fazer maldade O pau não abrocha É isso que acontece Tá entendendo aí Ô dona Dos seus direitos humanos Eu vi um vídeo Que eu fiquei até com vergonha Do estuprador Que matou uma menina De 16 anos Chamar os direitos humanos Pra ele O advogado chamou Aí seu advogado Tinha que ser a tua filha Seu filho da puta Tinha que ser a tua filha Ou a tua mulher Já morre tanta gente Não quero mal do terceiro não Morre tanta gente Uma mais uma menos Né Tinha que ser a tua filha Seu advogado Ia ficar bonito Bonito Era estampada lá Você como advogado Querendo seus direitos Pra tomar no seu cu Seus filha da puta E aí Tinha que ser a tua filha